Olá, boa noite. Estamos de volta com o Governo Agora. Hoje, o IBGE divulgou queda de 9,7% no PIB do segundo trimestre, auge do distanciamento social adotado para controle da pandemia de Covid-19. É a segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde o início da série histórica em 1996. De acordo com o IBGE, essa retração é resultado das quedas históricas na indústria e no setor de serviços. Já a agropecuária cresceu 0,4%, puxada pela produção de soja e café. Durante a audiência virtual com os senadores hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou esse resultado. Hoje saiu, por exemplo, um dado que mostra a queda do PIB lá atrás, em abril, maio e junho, e eu gostaria que os senhores entendessem como isso é feito, vamos supor que o PIB seja 100%, se ele cai para 85%, depois volta para 90%, depois volta para 95%, em média ele foi 90% e você registra uma queda de 10% do PIB. Mas mais importante do que esse média sobre média é observar que abril foi o piso, é como se fosse 85%, maio já é 90%, junho já é 95%. Então a economia já começa a retomada em V, mas o registro do segundo trimestre ainda é uma queda de 10%. Esse é um som distante, esse é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da homenagem póstuma ao músico Francisco Ferreira Lima no Palácio do Planalto. Pinto do Acordeon, como era conhecido, foi um instrumentista, cantor e compositor que nasceu em 1948 na cidade de Conceição, na Paraíba. Os detalhes com Alisson Machado. Pinto do Acordeon fez parte do grupo musical de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e compôs músicas que foram gravadas por grandes nomes da cultura brasileira, como Fagner e Dominguinhos. Ao longo da carreira, lançou 20 álbuns autorais. Pinto do Acordeon foi um autêntico representante da música paraibana, que com seu acordeon e muito talento, emocionou e marcou as nossas vidas. Um nordestino arretado, daqueles que enchem de orgulho a gente de ser brasileiro. Na cerimônia, o filho do artista tocou músicas do compositor paraibano, como Paixão de Beata, que ficou conhecida como tema de novela. De acordo com o ministro do Turismo, a cultura é um fator importante na divulgação dos destinos nacionais. Segundo ele, a contribuição de Pinto do Acordeon foi fundamental para a promoção da cultura nordestina. Os nossos patrimônios históricos, turisticamente falando, são importantíssimos. A nossa cultura é propriamente dita, representada aqui hoje, tão bem por um homem que tinha a cultura na essência da sua vida e mostrou isso para todo o Brasil e para o mundo. Ao final da cerimônia, a família recebeu uma homenagem pela contribuição da obra do artista à valorização da música popular brasileira e da cultura nacional. Pinto do Acordeon morreu no dia 21 de julho deste ano, aos 72 anos, de complicações causadas por um câncer de bexiga e diabetes. E uma última informação. O ministro da Educação anunciou agora há pouco a data da prova do Revalida para profissionais formados em medicina em instituições estrangeiras. Nas redes sociais, Milton Ribeiro informou que a prova teórica será aplicada no dia 6 de dezembro. O Inep divulgará nos editais o cronograma completo de aplicação. A prorrogação do exame foi determinada em razão dos protocolos de saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A primeira etapa do Revalida é formada por uma prova teórica e a segunda é uma avaliação prática e só poderá ser feita pelos participantes aprovados nas provas teóricas. A gente fica por aqui. Continue conosco, seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho